Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Transparência na cobrança de impostos. Calculadora na internet ajuda empresários a saber que tributos são cobrados pela União, Estados e Municípios. Agricultores familiares vão ter desconto automático para pagar o financiamento de 25 produtos este mês. E ainda, safra de grãos 2014 e 2015 deve ser recorde e ultrapassar 201 milhões e meio de toneladas. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!